Braços, pernas, abdômen e respiração. É necessário que todos trabalhem em conjunto para que um atleta de natação possa ter um bom desempenho. Mas o controle de todos eles não é obtido do dia para a noite. Por isso que é importante começar desde cedo. Na natação nós temos três vertentes. Primeiro é a natação utilitária. As crianças vêm aqui para aprender a nadar, porque quem sabe nadar tem um seguro de vida consigo. Caiu numa represa, numa piscina, num rio, a pessoa saber se virar, saber sair. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é a de saúde, onde as crianças vêm aprender a nadar, principalmente por problemas respiratórios, problemas de postura, problemas de coluna. A natação é fundamental para isso aí. E a terceira vertente, que é a competição. Principalmente ano de Olimpíada, ano de campeonatos mundiais, muitas crianças querem ser atleta. Então pegam aqueles atletas como exemplo e aí vêm para a natação. A Fabiana não pensou duas vezes e colocou o filho Gabriel com três anos de idade na natação. Hoje, aos 12 anos, a saúde do filho é bem melhor. Eu fui em busca de segurança e também de saúde. Ele tinha alguns quadros de rinite alérgico, algumas questões quando era menor. Então eu optei pela natação por essas questões. E ele assim, até durante a pandemia, mesmo com menos treinos, menos aulas, ele manteve a natação. Além de ajudar na saúde, a natação também melhora outros pontos na vida desses adolescentes. Como, por exemplo, a autoestima. Além da autoestima, aumento de força, aumento de tônus muscular, enfim, a natação é bom para tudo. Porque mexe com toda a musculatura, mexe com todo o corpo e também trabalha a autoestima. Na educação física você é um dos melhores agora? Na educação física, é, mais ou menos. Mas também me ajuda a pensar mesmo. Melhorou meu raciocínio. Você está animado para entrar nas competições? Estou. Vai ganhar o ouro ou vai estar pelo menos no pódio? Estou querendo ganhar o ouro, né?